No estádio Amigão e Campira Grande, o Campinense começou com tudo pra cima do esporte. Na bola que veio da esquerda, dois jogadores da Raposa se atrapalharam e perderam o gol. E olha só a defesa sensacional de Magrão na cabeçada de Jusimar, simplesmente espetacular. A equipe pernambucana chegava pouco ao ataque, mas parava no goleiro Gledson. Aí começou a chover e os paraibanos aproveitaram pra lavar a alma. Magrão recebeu de fora da área e mandou a bomba. A bola desviou na zaga e não deu pra Magrão. Campinense 1, esporte 0. Um minuto depois, Reinaldo Alagoano bateu. Magrão deu rebote e Augusto estava no lugar certo pra fazer Campinense 2, esporte 0. Pode acreditar, torcedor leonino. Veja aí o gol novamente. E o que estava ruim, por pouco, não ficou pior. Quando Mansu quase fez gol contra, Magrão conseguiu espalmar. No segundo tempo, o jogo estava quente. Augusto ficou de cara com o Magrão e acertou a trave. André teve a chance de diminuir o placar, mas o atacante não estava em uma noite feliz. É, mas aos 34 minutos o esporte chegou lá. Rogério cruzou e o garoto Juninho se antecipou pra mandar pras redes. Campinense 2, esporte 1. Veja aí novamente o gol de Juninho. É, só que no finalzinho, o Ronaldo Alves foi dar um bombão e se deu mal. A bola sobrou para Reinaldo Alagoano e atacante é que se deu bem. Na saída de Magrão, ele mandou pra Zendes. Campinense 3, esporte 1. Veja novamente o gol de Reinaldo Alagoano. E esse foi o placar final do jogo. E esse foi o placar final do jogo. E esse foi o placar final do jogo. E esse foi o placar final do jogo.